Se quiser, pode descer pelo lado. Olha o gol de empate! Gol! Fácil, fácil! Livre pra tocar pro fundo do gol! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga. E o Salah, claro que não, se afobou na frente do gol. Encarou o goleiro, driblou e fez um belo gol. Pra benzer a trave, que deu uma ajudinha, Caio! Lembrou muito aquele lance do Paiuca na final. Golaço! De cavadinha! Joga a luva, goleirão! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E aí depois, que toquinho de craque que ele deu! Tava cara a cara com o goleiro e ainda fez por cobertura. Mais um minuto, tá na tela. Gol vazio, vai fazer! Gol! Que espetáculo na arquibancada, torcida inflamada, não se contém. Festa do futebol! Segue a vitória, Caio. Gol! Aqui. Atenção, ainda tem chance. Pra fazer, pra desempatar. Olha o gol! Gol! Gol da eficiência no contra-ataque mortal, Caio! A saída deles é muito rápida, Vilani. A defesa cochilou na marca... Bernardo Silva. Arrisca, Cavadinha! Golaço! De Cavadinha! Joga a luva, goleirão! A zaga falhou muito feia em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo de... Que enfiada do Bernardo Silva! Golaço! Gol! Tá, esse gol aí da frente não vale nada. A bola chega, a chance é boa. Golaço! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E aí, depois, que toquinho de craque que ele deu. Tava caro... Vamos lá! Música Música